Os pets chegaram cedo e em jejum. Uma exigência veterinária. Tinha cãozinho com medo, outros com raiva e alguns precisaram até de focinheira. Teve aqueles que não desgrudaram do colo do tutor. Todos vieram para a cirurgia de castração. A ação organizada pela Prefeitura de Aparecida, o Instituto Caravana Almóvel e parceiros. Ao todo, 80 animais serão cadastrados nesta sexta e sábado. A causa pet tem comovido as pessoas, as pessoas estão muito focadas nisso. E nós trouxemos para cá a castração. Primeira vez a gente traz para cá a castração. Serão castrados 40 hoje e 40 amanhã. Mas nos próximos nós vamos implementar, porque as pessoas querem fazer a castração, mas não tem condições financeiras para isso e nós traz gratuitamente para a população. Robson, Mário e Xena estavam na espera. Um ato de amor e responsabilidade. Porque a gente vê tantos cachorros abandonados por aí, de pessoas que não têm condições de fazer a castração, deixa os cachorros cruzarem e depois abandona os filhotes. Branquinha e Valdirene também. Eu achei muito importante, porque às vezes fica caro para a gente estar indo no particular, fica muito caro. Aí aqui eu achei mais maravilhoso esse projeto mesmo, esse com a Prefeitura e junto com o pessoal do ônibus. O Castromóvel está no setor Expansu e integra o mutirão da Prefeitura, além do programa de castração social por meio da Secretaria de Meio Ambiente, de Aparecida e a ONG Vila Pop. Vários outros atendimentos serão disponibilizados nos dois dias para a população. Tudo aqui na Escola Municipal Camila Figueiredo. As senhas para as castrações são apenas para famílias cadastradas no programa Cade Único e para quem não tem condições de pagar pelo serviço, que em média custa entre 500 a 1.200 reais. Nosso primeiro mutirão, então nós não dividimos a ilha, para que não tenha briga entre gatos e cachorros. Mas no próximo mutirão, nós teremos já a separação, cães e gatos poderão ser castrados. De acordo com a presidente do Instituto Caravana ao Móvel, a demanda por animais em situação de rua e de famílias carentes é alta. O serviço no local é 100% gratuito. Nós vamos propiciar a todo animal que comparecer aqui hoje para a cirurgia de castração um combo de serviços e produtos inerentes à cirurgia. Então nós vamos fazer exames pré-cirúrgicos, a cirurgia em si, o pijaminha, o colarzinho, o kit medicação. Além de ser castrado, o animal recebe um chip, que armazena informações dele e do tutor. Um dos critérios para conseguir a castração para o animal é que ele tenha a idade entre 5 meses e 5 anos de idade. A Prefeitura de Aparecida irá levar o castramóvel para outras regiões da cidade. A população está abraçando essa causa, uma causa importante para a cidade. O controle populacional já é previsto por lei, mas poucas cidades fazem. Graças a Deus, a Aparecida é uma dessas cidades que aceitou o projeto, abraçou a causa e está ajudando todos esses animais e essas pessoas. Nesta ação só serão atendidos cachorros sem raça definida, o famoso vira-lata. Além disso, o animal não pode estar doente nem ter sido vacinado nos últimos 15 dias. O vereador Marcos Miranda, parceiro do projeto, explica que além das ações de controle animal, é preciso ações de educação e conscientização com a comunidade. Foram feitas palestras nas escolas, foram colocadas a educação junto com os professores, às crianças, para que haver uma adoção consciente, o cuidado, o critério com os bichinhos, para não ficarem como população de rua, ficarem jogados nas ruas. E aqui hoje que vem a castração é para que eles não venham proliferar, não venham multiplicar e acabar, coitados, jogados na rua.